5 horas e 44 minutos, muito bom dia para você e seus 6 horas notícias estreando hoje aqui na tela da TV em Tempo, a nova TV em Tempo e a gente vai de notícia. As más condições do trecho central da rodovia BR-319 causou a interrupção dos serviços de transportes intermunicipal. Milhares de pessoas estão prejudicadas. Os guichês estão assim, vazios. A via que leva até Labra, que é o trecho que foi suspenso temporariamente, possui um percurso que é uma estrada de barro. Em decorrência das chuvas fica intrafegável e em decorrência disso a empresa responsável por essa linha Manaus-Labra entrou em contrato com a SAM solicitando a suspensão dessa linha temporária até que as condições climáticas melhorassem. A agência reguladora dos serviços públicos concedidos no estado do Amazonas autorizou a única empresa com cadastro regularizado a paralisar a linha que liga Manaus ao município de Labra por causa das irregularidades da pista. As vias estão assim, cheias de crateras e atoleiros. Para chegar ao destino é preciso de ajuda, seja ela abraçal ou de um veículo maior. Cerca de 100 passageiros que faziam trajeto semanalmente foram prejudicados. Quando as empresas deixam de trafegar na BR-319 e na BR-230 são prejudicadas dezenas e centenas de pessoas. Em média aí de 100 a 1.000 pessoas que poderiam estar trafegando na BR-319 gerando recurso para os municípios que ficam à margem da BR-319 e da BR-230 acabam sendo prejudicados. E isso acaba novamente caindo no esquecimento essa novela que é a BR-319 e a BR-230. Mas se não interditar pode acontecer algo muito pior. Tem que interditar, tem que ter cuidado. Infelizmente essa novela da BR-319 já dura há bastante tempo. A gente espera que com esse novo governo isso possa ser resolvido, principalmente pelo governo federal, pelo senado. Quantas vezes a gente já falou sobre esse assunto aqui nos nossos telejornais. Olha só esse risco, né gente? Olha pra você que tá aí amanhecendo o dia tendo que... Olha só, olha só aquele ônibus ali, o micro-ônibus, sendo guinchado, sendo puxado para poder sair do atolamento. A gente espera que esses problemas sejam resolvidos com urgência e a gente vai acompanhar esse caso aí com a interrupção dos transportes. Mas infelizmente isso acontece. 5 horas e 47 minutos. A Gabriela Moreno traz agora informações sobre a previsão do tempo, né Gabi? Verdade, Bruno. Você que já se prepara aí para sair de casa, quer saber como é que tá a previsão na capital e no interior, é agora no Previsão do Tempo. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mínima de 25 graus e a máxima de 33. Em Tefé, tempo nublado com mínima de 22 e a máxima 32 graus. Careiro da Vaz, a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Com tempo nublado também, possibilidade de chuva à tarde. Em Benjamin Constant, pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 22 e a máxima de 33 graus. Bruno? Tá aí, informações da previsão do tempo. Tem que se preparar, né? Principalmente nessa época do ano que a gente sabe que é chuva, que é sol. 5 horas e 48 minutos em Manaus, pra você que tá em casa e assistindo a gente em qualquer lugar da capital e pelo interior, nós vamos ao vivo com a Meixa Piama, que vai trazer as ocorrências do que aconteceu à noite. Noite sangrenta em Manaus. Guerra de facção, morte de gente que tava salvando do tráfico. Meixa Piama, é com você. Pois é, Bruno, o trânsito é coisa séria mesmo. Olha, na manhã deste domingo, um motorista de aplicativo dormiu no volante, perdeu o controle e bateu em uma árvore. No momento do acidente, ele estava com duas passageiras. O impacto foi tão grande que a árvore chegou a arrancar. As três vítimas tiveram traumas na cabeça e escoriações pelo corpo. E elas foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Então, olha, pra você que quer alugar um carro, quer ganhar uma grana extra, tem que ter cuidado aí pra não dirigir com sono. Mas fora o acidente de trânsito, houve também homicídios na capital. Entre eles, uma lutadora de 26 anos, identificada como Patrícia Cunha Leite, foi assassinada enquanto comemorava o seu aniversário no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus. Três homens chegaram no aniversário da vítima e anunciaram o assalto. Um deles perguntou pela atleta e como ninguém respondeu, ele reconheceu a vítima e deu três tiros. Ela ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital 28 de agosto, mas infelizmente veio a falecer na tarde deste domingo. Olha, e durante a noite houve também mais homicídios na capital. Um deles foi no bairro do Alvorada. Um homem identificado como dog foi assassinado por volta de 10 horas da noite. Ele estava dentro de uma residência quando foram surpreendidos pelos atiradores. Já no bairro do Santo Antônio, um homem identificado como Jonathan Campo foi assassinado no Hip-Hap. Segundo informações da polícia, essas duas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia ainda relatou que esses homicídios têm a ver entre uma briga entre duas facções rivais que está acontecendo na cidade. Mas a delegacia de homicídios vai investigar todos esses homicídios, inclusive da lutadora, que os três suspeitos foram presos na tarde de ontem na Avenida Tefé. Eles já tinham cometido vários arrastões, inclusive assaltado uma motorista de aplicativo e roubado o carro dela. Mas eles disseram que a autoria do crime seria um quarto suspeito que fugiu com a arma do crime. Mas a delegacia vai investigar todos esses casos. Bruno. Obrigado, Meixa Pinhama, pelas suas informações. A gente sabe realmente que a cidade de Manaus está tomada com a falta de segurança pública. Guerra entre facção na zona oeste de Manaus, inclusive envolvendo pessoas, braços de facções que já fugiram aí da cadeia. O Sandrinho é um deles, onde a gente acabou de ver aí com a Meixa Pinhama. Gabriela. É isso mesmo, Bruno. A gente vê muito noticiário, variedade, tudo isso aqui nos Seis Horas Notícias. E olha, uma motociclista morreu após perder o controle da moto ao subir na calçada e bateu em um muro. Na manhã deste domingo, compensa a zona oeste de Manaus. Foi o Bruno que conferiu ontem para a gente, viu? Vamos ao VT. Ana Cláudia Rafael, de 35 anos, pilotava uma motocicleta modelo CB Twister branca. Segundo testemunhas, a mulher estava sozinha no veículo e vinha de uma festa. De acordo com a polícia, a vítima vinha ali da Avenida São Jorge. Quando dobrou aqui para a Antiga Ipaze, perdeu o controle na curva. Ela chegou em frente a esse reservatório de água, ela foi arremessada chegando até a sarjeta e o chão. Ela teve ferimentos graves, estava de capacete, mas não resistiu e acabou morrendo. Tudo que indico, o rapaz falou que achava que ela vinha de festa, pelo traje de roupa que ela estava, né? E também não sabe se ela estava bêbada, né? Tinha bebido alguma coisa, né? Bebida alcoólica. Aí foi isso que a cunhada dela falou. A polícia ainda investiga se ela estava sob efeito de bebidas alcoólicas ou não. Felizmente, né, gente? A vida de uma pessoa foi tirada. Aliás, tirada com o acidente, infelizmente. De acordo com relatos de testemunhas que estavam no local, falaram que o filho da mulher chegou lá muito triste, que ela tinha acabado de se separar, que estava depressiva, estava se divertindo nessa noite. Mas, infelizmente, esse trágico acidente levou à morte dessa motociclista. São 5 horas e 51 minutos. Para você que está em casa, vem com a gente aqui, né, Gabriela? É verdade. Vocês olham as notícias hoje bombando aqui nessa estreia. A gente tem aí fotos agora, chegou para a gente, do Já Acordei. Muito obrigada pela sua participação. Olha aí. Quem é que está aí, diretor? Elierton, olha aí. Evierton, isso mesmo, diretor. Está saindo para trabalhar agora para o Porto Chibatão. Que bacana. Bom trabalho para você. Ele mora lá no Jorge Teixeira. Um grande abraço. Olha aí, quem é, diretor? Reinaldo, tomando cafezinho. Cafe, Reinaldo. A Maria Duba, olha que bacana. A Maria Duba, muito obrigada pela participação. Olha só, Gabriela. Tomando cafezinho, olha que legal, né? Tomando bastante foto. A gente vai já tomar o nosso, né, Bruno? Já, já tomou o nosso aqui. Olha só quem está dormindo. Selma. Você está debaixo do cobertor ainda, mulher? Olha aí. Olha aí a Selma. Olha que legal. Da onde que ela é? Da Compensa também, assistindo aqui. Compensa e peso, hein? Ligada aqui no programa, aqui no 6 Horas Notícias. Olha a gente ali, Gabriela. Olha a gente ali, ó. Quem é esse? É o Doxon do Mutirão, assistindo a gente aqui no 6 Horas Notícias. Beijão, Mutirão. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Zona Leste ligada também aqui, ó. Olha que linda. Agora, quem é essa coisa linda? Olha a Maíra está indo para a escola, já começou a estudar a Maíra. Já? Será que a mãe dela comprou a bolsa certa? Deve ter comprado, né? Mas depois, com essas dicas aí do doutor... É, se não comprou, vai ter que comprar. Quem é, diretor? Olha só, ela não mandou o nome dela, não. Mas ela está aí, ó. Ligadinha aqui no 6 Horas Notícias. Muito obrigada pela sua audiência. Olha só, 5 horas e 57 minutos ao vivo, 6 Horas Notícias. Estreando nessa segunda-feira. Agora, olha só aí a Elsa. Elsa. Olha só a Elsa. Mandando aqui a foto também para o 6 Horas Notícias. Não mandou o bairro. Tem que mandar o bairro, hein, minha gente. Para a gente poder anunciar aqui, né, não, Gabi? Que bacana. Muito obrigada, Elsa, por participar. Muita gente ligando, participando aí com a gente no 6 Horas Notícias. A nossa estreia de hoje, olha aí, Alessandro do Iranduba. Está de serviço, viu, Bruno? Que bacana, hein, assistindo a gente. Muito bem, viu, Alessandro? Grande beijo. Olha aí, a mãe de multidões ali atrás, ó. Ao vivo, direto do centro. Esse, o Sá, está saindo para trabalhar. E está ligadinho também aqui no 6 Horas Notícias. 5 horas e 57 minutos, ao vivo, na manhã dessa segunda-feira, começando o Benção Semana, hein? Olha que família linda, Bruno. Olha a família assistindo o 6 Horas Notícias, minha gente. Olha aí, Gabriela. Vitor, que é a Vitória e a mãe. A mãe não mandou o nome, mas grande beijo para o Vitor e para a Vitória assistindo a gente. Olha ali, Bruno, você na italinha ali. Está bonito, né? Está bonito. Gostou da gravata, Gabriela? Está lindo, está lindo. Gostou, né? Você também está muito elegante, viu? Obrigada, Bruno. Direto do Águas Claras aí, assistindo também aqui o 6 Horas Notícias. Essa é a Leila da Compensa. Rapaz, a gente está com uma audiência incrível hoje da Compensa, hein? Muito obrigado pela audiência de vocês que estão nos acompanhando aqui nessa estreia de segunda-feira, segunda-feira, sexta, 6 Horas Notícias, a partir das 5 da manhã. E olha, para você que está em casa, nesse momento, Gabriela, vamos chamar aqui, ó. Ah, esse é um assunto muito gostoso, Gabriela. Bom, Gabriela, ontem eu conheci uma mulher que ela distribui amor, carinho, paixão e dedicação ao próximo. Que bacana. É difícil achar, né? É verdade, é difícil. Mas ainda bem que tem gente, né, que ainda distribui, né? Vamos ver essa batalha? Bora conhecer essa história, bora. Vamos ver. Déurica Camille é supervisora de vendas, tem uma filha e é casada. Uma rotina cheia de ocupações. Mesmo assim, ela abre espaço para o hobby um tanto apreciador, a arte de desenhar. Eu comecei porque na infância eu desenhava muito esqueleto, corpo humano. A minha mãe às vezes pagava, né, para fazer um trabalho desse para mim. Começou por aí, que eu queria realmente poupar o dinheiro dela. Aí eu comecei a fazer sozinha. Aí comecei a praticar, praticar e a gente vai melhorando. Papel, lápis de cor e criatividade. Mensagens que motivam. Um dom que emociona. Para tudo isso, ela hoje faz cursos para aprimorar o que já sabe fazer bem. É muito bom ajudar, né? E a gente vê que a pessoa fica motivada. A gente vê pelo olhar da pessoa que é muito bacana ajudar. Agora todos esses desenhos e mensagens não ficam só na casa dela. Ela leva para as ruas. O hobby da Délrica, levando os desenhos para as ruas e para as pessoas, fazem com que elas se sintam mais felizes. E tudo isso começou na família dela. Ah, interessante, né? Uma forma de compartilhar a arte. A arte deve ser compartilhada, né? Vale a pena, né? Receber o trabalho do próximo? Sim, com certeza. Dá, dá para ficar feliz. A família é linda e em meio a tanta dificuldade do dia a dia, ainda existem pessoas que nem ela, que acreditam em um mundo melhor. Que coisa linda, hein, Bruno? Olha só. O nosso está aqui, né, Gabi? É, eu recebi o meu. Ela disse que esse aqui é eu, esse aqui é você. Rapaz, eu estou magro aqui, hein? Dá para mostrar aqui, não, David? Dá não, né? Já são seis horas. Muito obrigado. Ah, está aqui, olha aí, Gabi. Que palavras lindas, né? Que lindo. Olha só o meu. Como é que é o teu? Pessoas fortes não põem as outras para baixo. Elas puxam para cima. Que bacana, né? Olha o meu aqui, ó. Economize energia, use sua própria luz. E são com essas frases que a gente se despede hoje. A galera, a gente está de volta com as seis horas, com as notícias às cinco da manhã, né, Gabi? Verdade. A nossa estreia hoje, a gente está muito feliz com a sua participação, né? Interagindo com a gente no WhatsApp, no Facebook, mandando sua foto no Já Acordei. Não esqueça de mandar amanhã para a gente, viu? Amanhã a gente toma esse café com notícia. Beleza? Vamos ver. Tudo certo, então? Até amanhã. Bom dia para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto